falar de uma plataforma de investimento que anda fechando as portas tá já declarou a falência né e é isso né à medida que alguns vão embora outros vão chegando tá criptomoedas chegando através de hype dá uma alavancada legal já são 24 mil criptos e plataformas aí tanto centralizadas a soma total aí 626 plataformas para investir né tá crescendo à medida que alguns estão falindo tá no meio disso tudo aqui tem um tal de bit tracks não é isso essa plataforma tá falindo né e é isso né né plataforma falha outras vão entrando né se estão muito apegado com a bairro se a bairro se pode quebrar amanhã né e é isso né a gente tem que estar preparado mesmo se a bairro se quebrar amanhã tem muitas outras que também pode quebrar e vai ter sempre outras investimento é um mundo muito lindo errado né a medida que alguns vão falindo outros vão aparecendo então tem sempre uma opção né tá aí ó tá aí a corretora congelou saques e pediu falência imagina né corretor entrou em problema e tal congela o que você tem lá né e passa a ser deles e falar estamos falindo né daí é loucura usado nos estados unidos lá na sec a corretora bit tracks sediada lá mesmo entrou com pedido de falência no entanto aparentemente problema está concentrado na plataforma que opera lá nos estados unidos né não há indícios lá na bit tracks global então tá falando que é o perfil a famosa subsidiária né e é isso bom mas uma coisa que acontece lá acontece assim você acha que se a bairro se o s declarar falência ao povo já não vai sair da bairro é o povo é esperto né vão pagar para ver evidentemente que não bom de qualquer forma o caso mostra que as corretoras segue com problemas aí né para o lado aí e dos reguladores principalmente os norte-americanos bom corretora pediu falência tá aí a bit tracks de acordo com com a e-market cap ocupa a numeração de número de de número 54 mesmo vão vir aqui no 54 não é que tá aí que tá bit max né mas será que tá por aqui bom declarou uma falência mas tá em número 44 aqui ó é rapaz que loucura tá tá aí é a o comunicado a decisão bit tracks perfil aí a subsidiário s de fazer um um arquivamento do capítulo décimo primeiro é o último passo em seu processo de cessação de operações lá nos Estados Unidos e daí por diante quem não sacou as criptos até dia 30 deve aguardar aí as determinações aí do contrário do tribunal aí de falência para poder eu direitinho de buscar a sua grana bom é isso quando o negócio vem alguns começam a correr outros batem de frente a baile se até agora parece que tá batendo de frente será que vai durar por muito tempo é processo atrás de processo muitos problemas para resolver e que aparentemente a baile se segue firme até o próximo vídeo